Vivian Lee, ajustada a Fanta para o Fora com Gotta Dream E agora vão passar a brigar pela primeira Lá por dentro, o European Baby tem a ponta A Tucanada Sola voltou para a segunda Cruzam a fase da final Primeiro European Baby, segundo a Tucanada Sola Terceiro, Gotta Dream Depois, ajustada Vivian Lee, Great Place até Extra Time Anunciamos o European Baby Número 2, com Carlos Lavor Vamos aguardar o placar